Vou passar por bastante coisa aqui hoje. Bom, a minha segunda pergunta era que, cara, quais outros equipamentos... A gente tem equipamento similar hoje? Não vou nem falar superior, porque a gente vai chegar na parte superior. A gente tem algum equipamento similar hoje para começar igual a MicroTik? Bom, similar, a gente pode trabalhar... Uma boa opção é você montar um router server você pega um servidor e através de software você consegue montar um BGP, consegue montar um PVPoE consegue montar firewall, série de coisas então você pode comprar um servidor, um desktop, enfim só vai depender do tipo de hardware que você tem e switch, com esses dois devices aí um servidor e um switch você tem um MicroTik, vamos chamar assim porém, você tem que ter conhecimento de sistema operacional você tem que ter conhecimento do software, de configurar o software de parametrizar o sistema operacional de usar o processador correto, de usar a placa de rede certa porque não adianta você fazer de qualquer jeito que vai funcionar até a página 2 então no primeiro momento tudo funciona mas no primeiro problema que dá você se perde então a similaridade, eu acho é no que entrega para o usuário final ou para o cliente ou o valor que vai ser muito próximo a questão toda é que como tudo é modular se um dos módulos dá problema você tem que ter conhecimento para solucionar aquele problema enquanto que você está com o MicroTik aquilo já está tudo integrado e aí você, o seu conhecimento é basicamente dentro do MicroTik não em plataforma de sistema operacional em hardware, em processador porque você tem uma série de detalhes aí que fazem muita diferença para você ter uma qualidade péssima e excelente e às vezes é um pelinho de nada é uma coisa muito pequena mas isso para mim é o kit que substitui o MicroTik tem outros hardwares menores eu posso usar um Switch Layer 3 mais barato eu posso usar só que eu vou ter algumas limitações eu ainda vou precisar de um PVPoE Server porque o Switch não vai fazer isso um Switch barato, vamos chamar assim então dificulta um pouco eu acho que para substituir o MicroTik é um PC com Switch basicamente é isso exatamente tudo que você pode montar tudo que você tem no MicroTik você pode montar no 686 não usando o router OS você pode montar no Linux lá e colocar tudo PPPoE, BGP, FIRO seria algo manual ali né você ia montando né aí que entra o trabalho do consultor entendi muita gente o pessoal começa o provedor mas sem experiência nenhuma dessa parte até mesmo de o que eu vou usar o que eu preciso aprender aí que está o consultor exatamente para auxiliar o provedor nessas decisões né legal bom então temos mas é algo trabalhoso então compensa se o cara começar até porque assim o pessoal gosta de dar telinha né de ficar olhando o tráfico ver lá o cliente para cima e para baixo vermelhinho amarelo laranjinho o consumo que ele está vendo uma plataforma Linux ele não vai ter isso né a máquina de comando aí você vai ter que montar algo é para ter muito trabalho vai ter que montar algo para você estar vendo então praticamente acho que assim o custo de uma máquina montada dessa com um microtique acaba sendo igual então compensa mais de comprar um microtique do que montar um